A todos a gentileza de manter os celulares no modo silencioso. E damos início, neste momento, à palestra Gestão Administrativa, Gestão por Resultados. Para compor a mesa, convidamos o secretário-executivo do Conselho Nacional do Ministério Público, Roberto Fuina Versiani. E convido à mesa também o palestrante Marco Leite. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Que bom. Estou vendo um bocado de gente sentada aqui. Falei, será que o pessoal está encarnado ou está desencarnado? Desencarnou com o almoço? Comeu bastante? Gente, nós temos aqui hoje, nesta tarde, o prazer de estar com um amigo, Marco Leite, que é da Eletronorte, é mestre em engenharia pela Universidade Federal do Pará, MBA empresarial pela Fundação Dom Cabral, MBA em recursos humanos, a USP, Banco do Brasil, especialista em gestão da inovação tecnológica, Unicamp, especialização em análise de sistema, Universidade Católica de Brasília, com formação, ele é educador, administrador escolar. Atualmente, ele é analista de planejamento das centrais elétricas do norte do Brasil, Eletrobras e Eletronorte, na assessoria de educação e conhecimento, tendo atuado como analista de sistemas, analista de recursos humanos e assessor da superintendência do Centro de Desenvolvimento e Educação Empresarial, e na assessoria de planejamento empresarial, gerente de planejamento educacional. Foi professor também, está aqui falando, está bom, vou trazer aqui o homem. Foi professor na Academia de Polícia Militar do DF, na pós-graduação da Faculdade de São Camilo do Rio de Janeiro, da FUBRA, Fundação Universitária de Brasília e da ENAP. Também é examinador do PNQ, que é o Prêmio Nacional de Qualidade, e do Prêmio de Qualidade do Governo Federal. Desenvolveu cursos e consultorias para as diversas organizações, como a Fundação Assistência do INCRA, Fundação Hospitalar do Distrito Federal, Secretaria de Saúde, Departamento Nacional de Produção Mineral, Receita Federal, CREA, entre outros aqui. E ele compõe a equipe, o órgão da Eletronorte, que foi recentemente premiada também com o Prêmio Nacional da Qualidade, que é realizado pela Fundação Prêmio Nacional de Qualidade, e a Eletronorte é a única estatal brasileira com duas premiações seguidas. foi premiada em 2011, e como não pode concorrer de imediato, três anos depois, concorreu em 2014, e receberam o prêmio novamente. Nós não vamos nos alongar, porque o tema é um tema gostoso, o Marco é bem descontraído, e vai interagir bastante com vocês, eu acredito, pelo que eu conheço. e vamos passar a palavra para o Marco Leite, para falar sobre gestão administrativa e gestão por resultados. Por favor, Marco. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Permita eu ficar ali na frente? Fica mais fácil. Bem, o tema passado recomendado para a gente é exatamente esse aqui, gestão administrativa e enfoque em gestão por resultados. Começaríamos por uma fala de uma jovem, que colocamos aqui, que é o seguinte. Cadê a fala? Sumiu? Sumiu. Mas o que ela está dizendo é que deve ter tido algum problema na questão da versão do PowerPoint, esperemos que não... Está aí? Não. O que ela está dizendo é exatamente que a única razão da gente ter o nosso trabalho é porque alguém espera um resultado do nosso trabalho. Logo que o nosso tema é exatamente gestão por resultados, o nosso trabalho, especificamente, é porque alguém espera um resultado do trabalho que a gente vai fazer. E, quando falamos resultado, trazemos logo em seguida a definição do que nós vamos tratar como resultado. Porque resultado é uma visão de valor mensurável ou descritível proveniente de uma geração de um produto. E por que a gente coloca isso aqui no início? Muitas das vezes, no nosso dia a dia, tem aquelas pessoas que trabalham, 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 ou até mesmo, para alguns de nós que estamos em função de gestão, encomendamos alguma coisa para alguém que trabalha conosco, solicitamos um produto, e depois, quando ele entrega aquilo para a gente, a gente vai verificar e fala assim, não é isso. E a pessoa até fez algo, às vezes demorou uma, duas, três semanas desenvolvendo aquele relatório, aquele trabalho, e, de repente, tudo aquilo que ele fez não gerou resultado nenhum. Ou seja, o produto dele não teve um valor mensurável. Acontece algumas vezes assim? Muitas vezes. Ou seja, nem sempre aquilo que a gente produz, que é um produto, aquilo que as pessoas que trabalham conosco, que estão realizando algo, que produzem alguma coisa, geram resultado. Então, vamos ter, por enquanto, isso em nossa cabeça para a gente dar sequência. Então, dentro do sistema de gestão que a gente atua, independente de onde seja, qual área, que pode ser uma área administrativa de RH, suprimento, até mesmo na atividade finalística do trabalho mesmo do processo dentro do Ministério Público, vão ter os processos gerenciais que vão, ou não, gerar resultados. Em princípio, todos esses processos, eles têm como objetivo geração de resultados. Mas nem sempre é isso que acontece. Por isso que o nosso tema, especificamente, vai estar versando, para que fique mais claro, a ideia de o que é essa gestão por resultado. Então, vamos ver, enquanto nós, como gestores, qual é a nossa necessidade. A primeira pergunta que a gente faz é você sabe o que está fazendo? está tendo um problema realmente de... As respostas sumiram todas. Mudou um pouco também a configuração, mas agora está com o conteúdo. Pronto. Agora tem resposta. Então, como a jovem falava, a única razão pela qual você trabalha é porque alguém precisa do resultado do seu trabalho. Então, quando alguém precisa do resultado, e o nosso enfoque aqui é exatamente sobre gestão por resultados, nós só temos a necessidade da justificativa da nossa atividade por conta do resultado. E aí estava falando exatamente sobre o que é um resultado, quando, logo em seguida, as outras informações não apareceram, que a gente teve que ligar o outro computador. Então, o que ocorre? O resultado é proveniente da geração de um valor, e ele sempre vai ser algo que alguém vai falar assim, opa, temos um resultado aí. Até porque, como tinha falado anteriormente, até para ficar claro para quem chegou depois, a proposta é o quê? Quando alguém faz alguma coisa, é gerado um produto. Às vezes, esse produto, para a organização, não obrigatoriamente gera resultado. Quantas e quantas vezes, até mesmo dentro do nosso ambiente de trabalho, com certeza isso não acontece no Ministério Público, estou falando de outras organizações públicas, mas de uma situação em que as pessoas trabalham, 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 e quando vai entregar aquilo que está na sua mão, o pessoal fala assim, e aí, o que é que eu faço com isso? Mas não foi isso que você pediu? Não. Então, apesar dele ter feito um trabalho longo, deu um tempo, gastou dinheiro, terminou não gerando resultado. E quando a gente fala gestão de resultado, é muito nesse sentido. Então, no sistema de gestão, nós vamos ter os nossos processos que deverão sempre estar gerando resultados. Então, a pergunta que depois não saiu as respostas, foi exatamente isso aqui. Você sabe o que você está fazendo? A resposta só pode ser sim, se você sabe qual a missão, quais os objetivos, as metas e resultados que você tem de apresentar no fim de um prazo determinado. ou seja, tudo quanto qualquer coisa que a gente vai fazer dentro da organização, se sabemos o que estamos fazendo, tem que estar com isso aqui. Ou seja, portanto, você tem que ter um plano de trabalho definido. Por sua vez, não basta saber o que fazer, é preciso saber se está fazendo o que deve ser feito. Porque você até está sabendo o que você está fazendo. Agora, é isso que você deveria fazer? A pergunta seguinte, então, é, você está fazendo o que deve ser feito? A resposta só pode ser sim, se seus projetos estão alinhados com os objetivos e metas da sua organização e se contribui com o resultado dela. Até porque, muitas das vezes, nós vamos encontrar coisas que estão sendo feitas que não têm nada a ver com a nossa organização. Vamos estar lembrando aqui quando o nosso presidente, há um pouco mais de 20 e poucos anos, entrou o Collor. Que, apesar de toda a situação de chateação de parte da sociedade, uma das coisas que ele tinha, colocou muito claro, falou assim, nós temos organizações que não é papel do Estado. Exemplo, hotel. Lembram que tínhamos hotéis estatais? Qual é o papel do Estado em estar administrando hotel? É aquilo, você está fazendo o que deve ser feito? Tem que estar verificando para estar retirando o nosso dia a dia. Então, portanto, se o seu plano de trabalho está aderente ao planejamento da organização, você está fazendo o que deve ser feito. Entretanto, não basta fazer o que deve ser feito, é preciso saber se está sendo bem feito. O que você faz? Está sendo bem feito? Você só pode saber se o seu trabalho é bem feito se ele está completamente detalhado e organizado. Ou seja, um plano de ação bem estruturado para você estar vendo se ele está ou não sendo bem feito. Se você tem seu processo de trabalho mapeado, você consegue visualizar isso. E é um dos outros grandes problemas que no nosso dia a dia, muitas vezes as pessoas até fazem as coisas dentro da organização, e nós temos aquela situação que talvez vocês identifiquem em uma outra pessoa de outra instituição, que é aquele indivíduo que não pode entrar de férias. Já viram isso? Porque se ele entrar de férias, a folha de pagamento não roda. O processo de suprimento não vai para frente. Isso acontece por quê? Nós não temos o processo mapeado, está tudo na cabeça desse indivíduo. Então, é uma gestão que acontece sem foco no resultado da organização. Porque na hora em que você busca o resultado da organização, apesar de todos nós e o processo da organização precisar das pessoas, você não pode estar dependente da pessoa. as pessoas é quem vão fazer o processo rodar. Mas você está dependendo da pessoa especificamente para que o processo rode e tenha alguma coisa errada. Às vezes, ele não tem nem liberdade para morrer, para ficar doente, porque, opa, se isso acontecer, o nosso processo vai por água abaixo. Não basta achar, então, que o trabalho é bem feito. É preciso provar que é bem feito. Como? Provar que isso acontece. A única possibilidade é ter métricas e referências e avaliar periodicamente o seu processo para comparar com as métricas. Então, portanto, se você tem indicadores de desempenho. Já estão por resultados, basicamente, no final, é muito isso aqui. É você estar acompanhando um pouco essas respostas e no final vai estar exatamente nessa situação. Buscando mensuração e comparação. E uma coisa que é interessante quando a gente vai em algumas organizações, essas organizações até, às vezes, desenvolvem alguns indicadores, algumas métricas para verificar se o seu trabalho está sendo bem feito. Mas uma coisa que eles esquecem é exatamente isso aqui. Comparar essas métricas. Um exemplo simples. ou, ainda pouco, todo mundo saiu do restaurante. Qual é um processo rápido de atendimento de um garçom, por exemplo? Aqui, vamos dizer que tenha demorado cinco minutos para que ele pudesse chegar na nossa mesa e ver se ele queria o suco ou queria o refrigerante. Afinal de contas, o que é que são cinco minutos? Mas a pergunta numa situação dessa é esses cinco minutos é um tempo bom? Ele deixa o cliente satisfeito? Se você não tiver um padrão de comparação, porque não adianta falar assim, ah, não, nos eventos anteriores, quando nós estávamos participando, o tempo do garçom chegar à mesa era dez minutos. Então, houve uma melhoria. Às vezes, a nossa comparação é exatamente essa. Mas se a gente for analisar e fazer uma comparação, nós não podemos estar comparando nós conosco mesmo. A gente tem que comparar a gente com algo que poderia ser dito que é o ideal lá para fora. Pessoal, tem cadeiras totalmente vazias aqui na frente. Ali também. Então, sempre que você for fazer um processo de comparação, você tem que comparar com algo externo, que já está consagrado, que seja uma coisa vista como excelente ou como boa. Então, qual é o melhor processo hoje que existe no mercado? E quando a gente fala no mercado, vamos pegar aqui, nós como uma administração pública, vamos pegar uma situação nossa da gestão de pessoas, que alguém entra com o processo para ser analisado. Esse processo para ser analisado, qual é o tempo de análise e resposta para o servidor? Isso a gente tem mensurado? Ah, não, aqui dentro da nossa unidade é cinco dias. Mas cinco dias é um bom tempo? Então, a gente tem que estar fazendo esse questionamento. Às vezes, as pessoas vão falar, opa, nós já melhoramos muito, porque a coisa de quatro, cinco anos, quando nós não tínhamos o processo mapeado, era no mínimo dois meses. Perfeito, melhorou bastante. Agora, hoje, os cinco dias é um tempo bom? Então, a gente vai ter que estar buscando para a comparação, como é que são nas outras organizações e o que a gente poderia dizer que nas outras organizações é considerado melhor. Às vezes, se acharmos que uma outra unidade do serviço público faz uma análise de processo em dois dias, o nosso com cinco dá um resultado ruim. Não é não? Então, um bom gestor não demonstra seu trabalho só com palavras, ele usa também números, gestão de resultados. Então, resumindo, um bom gestor para fazer bem o seu trabalho precisa ter planejamento alinhado com o plano da organização, processos de trabalho mapeados e otimizados, indicadores de desempenho medidos periodicamente e comparados com métricas de referência. Amanhã, nós vamos ter a palestra magna com o professor Falcone, é isso mesmo, não é? E, desde a década de 90, quando começou esse trabalho de excelência aqui no país, ele já colocava isso aqui, quem não mede não gerencia? Se você está gerenciando, você precisa ter mensuração na mão, tem que medir, porque senão a gente vai estar, nas palavras do professor Falcone, brincando de gerenciar. A gente precisa, então, medir. Como é que a gente vai fazer isso? Nós estamos falando de gestão, gestão orientada para resultado. Vamos definir primeiro, então, o que é gestão? gestão é a capacidade de condução da missão da organização. E a organização aqui no sentido, tanto do lado do censo quanto do censo. Podemos estar pegando única e exclusivamente a nossa unidade organizacional. A área de suprimento, gestão de pessoas, de treinamento, ou até de análise de processos, e assim por diante. Ou, como um todo, a gestão do próprio Ministério Público. É um sistema integrado de práticas de planejamento, organização, direção e controle. Sentido de gestão. E capacidade de gestão? Às vezes, entendemos a gestão, e será que temos essa capacidade? O que é capacidade de gestão? É conseguir a melhor relação entre recurso, ação e resultado em uma organização. Às vezes, as pessoas estão à frente de um processo, estão acreditando que estão fazendo a gestão, mas não aparecem resultados. e diga essa passagem, a área não para. Mas, na hora que você aperta, não tem resultado. A capacidade de gestão está um pouco longe. Então, o que é um resultado? Nós vimos aqui resultado. O que é um resultado? Voltando, é uma visão de valor mensurável ou descritível proveniente da geração de um produto. E por que eu estou fazendo aqui a separação entre resultado e produto? Porque o produto é a consequência de uma relação de causa e efeito. Quando você desenvolve algo dentro da sua unidade e desse desenvolvimento sai alguma coisa e você tem um produto. É um relatório, é um serviço, é um atendimento a alguém. agora será que esse produto que você fez gerou resultado? A pergunta é exatamente essa. E como é que você vai verificar se gerou resultado? O resultado é visualizado na visão de valor que tem que ser medida por alguém que está recebendo aquele produto. Como é que a gente poderia ver isso? Então, aqui na organização nós temos os nossos processos. Esses nossos processos e é interessante que normalmente quando as pessoas analisam o processo eles veem aqui, nós temos fornecedores, esses fornecedores nos dão insumo, esses insumos entram nos nossos processos, são trabalhados, esses resultados daqui do processo são gerados produtos e esses produtos vão para os clientes e muitas das vezes não é nem um cliente que usa, vai para os usuários depois. Só que na hora em que estamos fazendo gestão orientada a resultado, a maneira da gente encarar essa cadeia é o seguinte, todo processo tem um cliente, todo processo tem um cliente e esse cliente nunca somos nós. E por que eu falo isso? Eu lembro na época que eu era da informática, trabalhei um pouco mais de dez anos como analista de sistema, entre a década de 80 e 90, e um princípio muito claro da gente que era da área de informática, eu acredito que isso já tenha sumido, é que a gente comentava entre a gente, todo usuário é burro. Todo usuário é burro. Eu, como analista de sistema, colocava isso muito claro. O usuário não sabe o que quer. O cara vinha pedir as coisas para a gente, a gente fala assim, não sabe o que quer. E a gente, na melhor das boas vontades, preparava coisas muito melhores, na nossa visão, do que ele queria. E quando aquilo chegava na mão dele, ele falava, não é isso que eu quero. Ah, é que você não soube pedir. Mas, na verdade, o que acontece? Se for ver, eu, como analista de sistema, eu estava sendo responsável para o processo de desenvolver o sistema para o usuário, que era o cliente. O que eu esquecia, basicamente, e que muitas das vezes dentro das nossas organizações acontece exatamente isso, é que esse cliente, ele tem uma necessidade de um produto. Tudo começa aí. O cliente, ele tem a necessidade de um produto. Na hora que ele precisa desse produto, o que é que ele faz? Ele vai em quem desenvolve o processo e acerta com a pessoa que está desenvolvendo o processo a necessidade do produto que ele quer. Então, a gente que está gerenciando o desenvolvimento desse produto, temos que entender muito bem a necessidade desse nosso cliente para poder desenvolver um produto que seja útil para ele. Para não ficar naquela situação de, muitas vezes, a gente entregar o produto e, quando aquilo chega na mão dele, ele diz, não era isso. Ou seja, gerenciamos mal o resultado esperado dentro do nosso processo. esse assunto aqui é essencial e que, muitas vezes, a gente deixa de mão, relega um pouco a nossa história no desenvolver as coisas por conta disso. No momento em que a gente acerta muito claramente o produto que deve ir para o nosso cliente, nós, enquanto responsáveis por esse processo, vamos definir os insumos que a gente precisa. Definimos os insumos para desenvolver esses produtos. O que é que fazemos? vamos lá no fornecedor e solicitamos que esses insumos não sejam entregues. Então, o processo, temos cadeira aqui, o processo nosso, na hora de um desenvolvimento de qualquer produto, ele tem que ser lido assim. É um cliente que tem necessidade, que aciona o desenvolvimento desse produto com a gente, a gente, por sua vez, vai ver o insumo, vai atrás do fornecedor, pega o insumo, desenvolve o produto e entrega para o cliente. O que normalmente acontece? Às vezes, esse produto que foi gerado para esse cliente aqui, chega na mão do cliente, o produto foi entregue? Foi. Ele está satisfeito? Nem sempre. Se ele não está satisfeito, temos um problema de resultado. Não é verdade? Temos um problema de resultado. E esse problema de resultado está aqui. Isso é um problema. como é que a gente então vai fazer? Logo que estamos fazendo uma gestão de resultado, ou orientada para o resultado, a primeira coisa é entender o que é um problema. Entre várias, não vamos entrar aqui na questão de definição acadêmica, mas trazer a definição de problema para o enfoque organizacional. Sempre que a gente pensa problema como enfoque organizacional, nós vamos ter como definição que problema é um resultado indesejável de alguma situação. O cliente queria algo. Você desenvolveu o que você achava que deveria ser. Chegou na mão do cliente, ele não aceitou, não gostou, ficou insatisfeito. Então, o resultado que nós demos para ele não era o que deveria ser. Então, é um resultado indesejado de você ter um problema na mão. sempre que a gente pensa, estamos fazendo gestão orientada para resultado. A gestão orientada para resultado não tem que estar focada no que a gente que está desenvolvendo o processo acha que deve ser. Tem que estar focado em quem? No outro que vai receber o nosso serviço, que vai receber o nosso produto. Isso é um enfoque primordial. Então, vamos a um rápido exercício. Todo mundo tem papelzinho na mão aí? Caneta? Chicrete também, mas não... Peguem papel e caneta rapidinho para a gente visualizar uma situação aqui de problemas. Ok, todo mundo? Temos aqui nove símbolos. Quem souber a resposta, por favor, guarde para si, vamos usar de sabedoria para o nosso colega do lado tentar descobrir a resposta. Com esses nove símbolos aqui, vamos ligar os nove símbolos com no máximo quatro linhas retas sem levantar a caneta de papel. Desenhe, então, esses nove símbolos. e tentem ligar esses nove símbolos com no máximo quatro linhas retas sem tirar do papel. no máximo quatro. Pode ser três, viu? quem conseguiu? não ainda? Mais 30 segundos. Vamos ver. Ok. Vamos lá, olha só uma das respostas. alguns vão estar dizendo assim, uma, duas, três, quatro. Por que alguns não pensaram nessa resposta? Porque saiu do quadrado. Não é verdade? Quantas e quantas vezes, quantas e quantas vezes, quando os problemas aparecem na nossa frente, a gente não sai do quadrado para resolver? Dentro dos nossos processos, não é diferente. Os processos existem, os problemas acontecem, e a gente fica querendo, por vezes, usar as mesmas maneiras de resolução do passado. E aí, os resultados não aparecem. Eles não aparecem. Um outro exemplo agora, com três linhas. quebrar o pressuposto que as linhas têm que passar pelo centro dos símbolos. Passou no cantinho, no cantinho. a terceira solução. Uma linha só. Quebrar o pressuposto que a linha tem que ser espessura fina. Vai dar discussão isso, não é? É picareto, a outra ali falando. Mas o interessante é que, independente da resposta, é qual? às vezes, para resolver os nossos problemas em busca dos nossos resultados, a gente fica preso a alguns pressupostos que nos afetam e não deixam com que a gente faça gestão por resultados. Porque a gente não está focando o resultado em si, mas única e exclusivamente é a maneira. Exemplo simples. O mais importante, quebrar os pressupostos que os problemas têm uma única solução. Se você dobrar o papel, se verificarmos bem a definição de ligar, se se levantar o papel da caneta... Ixi, essa pesou. Mas tudo bem, serve a desculpa ou a colocação da inovação de quem vai estar gerando a solução do problema em si. Então, buscando, voltando novamente à questão da nossa organização, nós vamos ter algumas coisas muito interessantes. Uma delas é isso aqui. Quem nunca ouviu falar da organização tipo Serrote? Um monte de gente aqui. O que é isso? Vejam bem. Nós temos, enquanto objetivo nosso, a melhoria dos nossos processos e o tempo vai passando. Chega um determinado momento que as pessoas veem que as coisas estão ruins. Melhoram a sua atividade, melhoram o seu processo. Só que aquilo que houve um processo de melhoria, ele não é estabilizado para continuar bom. As pessoas melhoram e esquecem. Por exemplo, melhorou um processo e ninguém escreveu, não passou essa visão para os outros, não treinou ninguém. Então, aquilo só ficou na cabeça de uma pessoa. Daqui a pouco, como aquilo não foi padronizado, normatizado, firmado dentro da organização, o que é que vai acontecer? Aquilo que foi melhorado, parafraseando um amigo magre, entra no processo de pioria. Em vez de melhoria, vai a pioria de novo aqui. E daqui a pouco está tudo ruim novamente. Aí começa a perturbar, perturbar, daqui a pouco alguém vai e melhora. Não padroniza a melhoria que aconteceu. O que ocorre e aí fica. Melhora. piorou. Melhora. Piorou. É o que falamos da organização serrote. Quando estamos buscando fazer com que a nossa organização esteja em um processo de busca de resultados, temos que estar sendo uma organização tipiscada. Que você melhora e faz com que ela melhora seja padronizada, internalizada no grupo. a partir do momento que aquela melhora que aconteceu no nosso processo, o resultado já está sendo visualizado por todo mundo. Já se estabeleceu? Já. A gente fica satisfeito com isso? Não. O que vai buscar? Uma nova melhoria no processo, na nossa atividade. É uma busca sempre de resultados mais, mais e mais. E é o que a gente fala da organização tipiscada. Você melhora, padroniza, melhora, padroniza, melhora, padroniza. E nessa padronização você assegura com que a melhoria fique estabelecida dentro da organização. Nesse sentido, a organização orientada para resultados vai estar trabalhando exatamente com isso. Você avalia, vê os problemas que tem e faz a melhoria. Avalia, novamente, faz melhoria. Avalia, faz melhoria. Avalia, faz melhoria. E com isso, a gente está buscando sempre uma excelência na nossa gestão. Isso aqui é um desafio de mudança que não é tão simples de acontecer. Mas a gente tem que estar trabalhando com isso. E quem nos trouxe essa proposta foi o professor Deming. Na primeira metade do século passado, ele nos trouxe exatamente essa metodologia que é o PDCA, o ciclo PDCA, e que quando a gente está buscando trabalhar com uma gestão orientada para resultado, essa metodologia aqui é essencial. O que é que nós fazemos? definimos metas e estabelecemos como é que a gente vai alcançar essas metas. Isso aqui é o nosso momento de planejar. Preparamos as pessoas para aquilo que foi definido e estabelecido. Então, educamos e treinamos. Executamos a tarefa. Então, o PDU, que é o fazer, desenvolver. Muitas das vezes, tudo aquilo que a gente planeja é o que acontece? Nem sempre. Por isso que na metodologia que o Demi nos coloca, ele põe aqui a questão do check, que é o momento de verificação entre o que foi planejado e o que foi executado. Você tem que avaliar. Esse é o momento de avaliação mesmo. Normalmente, quando você faz essa verificação, faz essa avaliação, você vai encontrar diferenças entre o planejado e o executado. Aí, a ação seguinte é o quê? é atuar e agir corretivamente. Para poder, muitas das vezes, trazer a execução para o que você planejou, ou muitas das vezes, na situação quando você está analisando o que ocorreu, às vezes, é erro de planejamento. Você planejou além das suas condições. Você ajusta o planejamento aqui e gera um novo padrão. Nesse momento aqui, você sempre vai verificar. Então, gestão orientada a resultado. isso aqui tem que estar começando a entrar no nosso sangue no dia a dia. Planejar, executar. Verificar se aquilo que a gente planejou é o que está sendo desenvolvido. Opa, não foi. Temos que atuar corretivamente para ver quais são as ações. Mudar o planejamento ou mudar a maneira de você executar. Coisa simples, mas não tão fácil de implantar. Então, o que ocorre? Volta novamente a questão do nosso sistema de gestão, onde os processos gerenciais vão ter que estar gerando resultados. E já existe, para alguns aqui não vai ser novidade, um modelo de excelência em gestão pública. Que ele trabalha exatamente com o quê? Resultado é o nosso grande objetivo. Agora, para você atingir esses resultados, você tem que ter liderança, você tem que ter estratégias e planos, tem que ter foco no cidadão e na sociedade. Vai ter as pessoas que vão desenvolver os processos dentro da organização e os processos mapeados, que são exatamente a junção de tudo isso aqui que vai estar gerando resultados. E tudo isso aqui com base em informação e conhecimento. Isso aqui não é uma coisa nova. Atualmente, o GESPublica já traz isso para os modelos em gestão pública e no meio privado tem a gestão orientada para o resultado pelo Prêmio Nacional da Qualidade, que não é muito diferente se nós formos verificar exatamente isso aí, isso aqui de uma outra maneira de figura. Onde nós vamos ter a liderança, estratégias, clientes, sociedades, pessoas, processos, informações, conhecimentos. E vejam só que interessante. Qual é o item maior? Resultado. Por quê? Porque resultado é o objetivo maior de qualquer organização. toda, quanto e qualquer organização, independente de ser pública ou privada, independente do que ela busca fazer, ela foi criada com o objetivo de resultado em mãos. E é o que diferencia as nossas organizações exatamente essa diferença de resultados. Mas nós existimos para poder dar resultados. E como é que esses resultados aparecem? Primeiro, a gente tem que fazer o que deve ser feito com mais, com menos e cada vez melhor. Na hora que a gente faz o que deve ser feito, nós alcançamos a eficácia. Na hora que a gente faz mais, com menos e melhor, estamos buscando a nossa eficiência. como diria o nosso querido professor Drucker, a eficácia é você fazer a coisa certa e eficiência é você fazer certo as coisas. Então, você alcança a efetividade da organização quando você é eficaz e eficiente. Como? Fazendo certo a coisa certa. Aí você alcança o resultado. E para isso, fechando, nós vamos ter os nossos indicadores, porque não tem como você estar desenvolvendo resultados na sua organização se você não tiver indicador que vai estar facilitando o processo de estar mostrando se você está ou não no caminho certo. O indicador serve para quê? Exatamente para isso. É uma forma de representação quantificável de uma característica do produto ou processo servindo para subsidiar a tomada de decisão. Lembra do professor Falcone? Se você não mede, você não gerencia. E qual é a maneira de a gente medir? É através de indicadores. E nós, tendo nossos indicadores, eles vão subsidiar a gente tomar decisão, porque a gente vai estar vendo se estamos ou não nos nossos caminhos. No material que o Roberto mostrou para vocês, que é esse livro que está lá fora, é que nós temos uma série de indicadores do Ministério Público. e dá base para a gente estar orientando muitas das nossas ações. Então, os indicadores permitem compreender e controlar um determinado processo e contribuem para definir metas. Gerenciar é você alcançar metas. Exemplo simples, satisfação do cliente e usuário, prazo, número de dias de entrega de registro de outorga, reclamações recebidas por documento entregue, ou seja, apenas alguns exemplos de indicadores. Tempo de atendimento, processos analisados, toques digitados por hora, servidores envolvidos por processo. Ou seja, são exemplos de indicadores e se a gente não tem controlado os nossos processos, nós vamos estar no dia a dia brincando de gerenciar. E por isso, todo indicador tem que ter, então, meta. Qual é a grande diferença de objetivo e meta? Vocês se entraram na cabeça? Objetivo. É aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, vamos pegar aqui um objetivo do Sistema Brasileiro Nacional de Habitação. Nem sei se ainda existe isso. O Sistema Nosso de Habitação. Que seria financiar casas. Isso é um objetivo do Sistema Brasileiro de Habitação. Qual seria a meta? É você pegar esse objetivo e coloca duas outras coisas. Que é o quê? Prazo e a quantidade de financiamento. Ou seja, financiar mil novas casas até fevereiro de 2015. Na hora que você estabelece valor e prazo, você tem meta. meta. Meta não existe sem valor e prazo. Aí você está definindo o único e exclusivamente objetivo. Gestão orientada para resultado. Nós temos que ter as metas muito bem claras. Ou seja, saber aquilo que a gente quer dentro de um determinado prazo. Ou seja, gerenciar é atingir metas, como diria o nosso professor Falcone. Temos ainda um tempinho para as nossas questões. A interação. A proposta, quando a gente pensa em gestão por resultados, ou gestão orientada para resultados, porque a gente vai estar sempre buscando a gestão focadas nos resultados da nossa organização. Pontos primordiais que tem que ter. A gente não pensa nos resultados visualizando o que a gente quer. A gente pensa nos resultados da pessoa que vai estar recebendo o nosso serviço, o nosso produto. Obviamente, sempre fazendo uma negociação. Temos o tempo? Temos um tempo ainda? Boa tarde. Meu nome é Kleber, sou do MPF do Espírito Santo. Boa, Kleber. Eu trabalho com informática e a gente trabalha muito com projetos. E é comum a gente fazer um contrato do que a gente vai entregar para o cliente. certo? Então, eu mapeio a necessidade, faço o contrato, delimito e pego a assinatura. Ok. E é comum na entrega você não ter o questionamento. Quando você faz o seu trabalho bem feito de documentação, você não tem questionamento por parte do cliente porque você entregou o que foi mapeado e bem acordado e documentado. Então, às vezes, a pessoa até não está satisfeita, porém, foi o que ela acordou com você, o que ela assinou com você. Quando a gente não assina, acontece esse tipo de problema que você falou de entregar e, às vezes, a pessoa fala mas não é bem isso. Porém, na verdade, eu queria a sua opinião sobre isso. É comum também a pessoa assinar, você entregar e ela saber que aquele determinado produto não atende mais por alguma circunstância, alguma mudança de política ou porque a pessoa na época que pediu não tinha muito bem o contexto definido, que acontece isso com a gente também, eu pedi para fazer um armário na minha sala, foi feito exatamente como eu pedi e depois eu percebi que não foi um bom pedido. O armário não ficou tão funcional quanto eu esperava, mas que não era culpa de quem tinha viabilizado o armário. Foi que eu percebi novas demandas ou que na época eu não fiz um bom mapeamento. Então, na verdade, eu queria a sua opinião sobre isso, porque quando a gente, na hora que você começou ali, você estava mostrando ali algumas questões que podem acontecer de insatisfação. Bacana. Na verdade, eu queria a sua opinião sobre essa questão. Se nós formos verificar, até em cima dessa tua fala, que é muito bacana para a gente que inclusive atua no serviço público, é que nós ainda temos uma cultura muito burocrática. E ainda nos prendemos muito na questão do papel, porque foi isso que você acordou comigo. E, às vezes, até na situação do que foi acordado, na hora em que a pessoa assinou, ele assinou porque não leu direito, achou que era aquilo mesmo. Só que, durante o processo, ou até mesmo no final, ele verifica que aquilo não era bem o que ele estava querendo. mas, como a burocracia firmou uma assinatura, a gente não dá a possibilidade dele reclamar, porque a gente vai dizer foi isso que você pediu, eu fiz a minha parte. E ele, às vezes, fica naquela situação e fala assim, realmente não adianta porque eu assinei e é isso mesmo que tem que acontecer. Entretanto, aquilo que foi entregue vai atender? Não vai estar gerando a satisfação. Nesse novo momento de gestão pública, o que tem que ser batido, é da gente, mesmo com toda essa situação burocrática que ainda tem que existir dentro das nossas organizações, avançar um pouco para o lado da gestão empreendedora. E, às vezes, até, na brincadeira de contratos que existem por aí, fazer uns novos aditivos para gerar a satisfação do cliente. Porque é esse o nosso enfoque. Se a gente está querendo buscar o resultado, por mais que tenha e fale assim, ah, não, mas você assinou, é isso aqui. Ele vai e fala, tá bom, então, a gente recebe, mas depois ele não usa. E, como ele não vai usar, você alcançou o resultado esperado? Não alcançou. Entendeu? Então, essa necessidade de novos contratos, apesar de, muitas vezes, ser necessário o lado da burocracia, de estar fechando novamente, mas sem aquela situação de você estar passando, nós estamos fazendo um novo porque você não soube pedir. não tem aquela de você estar jogando na cara do usuário o problema que aconteceu. Mas tem que estar sempre disposto a alcançar o resultado, independente do que vai acontecer. Obviamente, levando toda em consideração os fundamentos da gestão e etc. Mas é necessário a gente estar ainda buscando o resultado. Eu me colocaria um pouco na ignorância de verificar a função do promotor em si. Entretanto, o que a gente observa como até membro da sociedade, o promotor existe para quê? Se for ver, ele vai ter todo um papel de garantia das leis, de uma série de coisas que ele tem que estar lá. E aí o cliente, porque, às vezes, quando a gente pensa no cliente, essa pessoa que vai estar usando o serviço, a gente identifica como se fosse uma pessoa física, mas não obrigatoriamente. O nosso processo pode ter como cliente uma legislação, uma instrução normativa e que a gente está desenvolvendo aquele processo para atender uma coisa que está sendo, às vezes, até estruturada por lei. O nosso cliente pode ser uma lei. Então, nós temos que estar fazendo as coisas para dar atenção a esse cliente que tem que estar sendo identificado. Às vezes, quando esse cliente não é visualizado fácil na nossa maneira de fazer as coisas, imaginamos que seja uma situação na nossa cabeça e, lembrando, a gente começa a fazer. E, depois, os erros acontecem. Então, uma das primeiras coisas na gestão por resultados é identificar claramente eu estou aqui para servir a quem. Tendo isso muito claro, às vezes, até mesmo dentro de uma organização, vai ter discussão de eu como um servidor com o meu gestor que está querendo que eu faça alguma coisa que não vai de acordo com o que é estabelecido para o processo. Mas, espera aí, ele é o meu chefe. Algumas pessoas até podem dizer assim. Mas, mesmo ele sendo o chefe, o processo não está aqui para atender a ele enquanto pessoa, está aqui para atender a algo maior. Então, pode estar, se a pessoa tiver claramente essa visão do processo, está discutindo no bom sentido essa questão do que o nosso gerente, o nosso gestor, o nosso chefe vai estar pedindo para deixar isso muito claro. Então, o primordial, eu diria que é a gente ter muito claro a quem é que a gente vai estar servindo. Perfeito. Depois tem uma pergunta ali. vamos. Obrigado. Perfeito, perfeito. Que é uma das coisas que a gente colocou logo no início. A gente tem que ter isso muito claro, é verdade. Ok. É necessário para a gente saber quais os resultados que a gente deve ter na nossa unidade, na nossa organização. Tem mais uma? Marco, é a questão dos indicadores que você colocou. Para objetivos estratégicos, nós vamos estabelecer metas. Só que a cultura de medição de resultados no Ministério Público é muito recente. É uma cultura nova, planejamento estratégico é novidade para o Ministério Público. Como que eu vou partir para estabelecer metas? Eu me baseio em séries históricas, eu estabeleço medições iniciais e, a partir de um determinado prazo, é que eu começo a estabelecer essas metas? Bacana. É lógico que, se você ainda não tem... Porque, muitas vezes, quando o indicador aparece, essa pergunta é bem interessante, que, às vezes, quando um indicador aparece, as pessoas falam assim, qual é a meta? Aí falam assim, não sei. Como não sabe o indicador sem meta? Mas, às vezes, nós estamos iniciando a mensuração daquele indicador naquele determinado momento. Tem um padrão de comparação, até esse indicador já existe em alguma outra organização, para nós até termos como base? Se tiver, até pode ser factível você pegar como exemplo uma meta lá. Mas nem sempre isso é possível. Até porque você vai estar trabalhando dentro de uma cultura ainda da sua organização, que é diferente de outra organização. Então, às vezes, quando o indicador é novo, o fato de você ter série histórica, e essa série histórica, dependendo, pode ser por trimestre, ou, às vezes, a situação é anual mesmo, tem que ter dois, três anos, para você acompanhar, e depois falar assim, vamos estabelecer finalmente aqui uma meta, porque a gente sabe da nossa capacidade. Agora, uma das coisas básicas nessa situação, e que a gente esquece, é que, apesar de a meta ser estabelecida para nós, é ideal que a gente busque um referencial comparativo. Porque o que é o referencial comparativo? É uma maneira de você verificar se o que você faz está bom. Porque, às vezes, você pode ter melhorado bem o seu serviço, mas ainda não está bom. Você fala assim, como não está bom? Você melhorou internamente. Agora, na comparação com outros processos, às vezes, mesmo dentro da própria organização, ou de outras organizações públicas, nós vamos ver que nós ainda estamos muito além do que é considerado um patamar de excelência. Então, sempre que possível, é buscar fora da nossa organização, e quando eu falo da organização, é se você está trabalhando, por exemplo, na área de pessoal, você pode estar até buscando um referencial comparativo na área de suprimento, que não está dentro da área de pessoal, como exemplo. Mas, dentro do Ministério Público, vamos estar buscando um outro referencial, um tribunal, ou alguma outra coisa, que tenha algum processo análogo àquela situação, para a gente verificar se o que a gente está estabelecendo como meta é bom ou ruim. Porque, às vezes, a gente fala assim, o nosso processo está bom, Vamos lá. Vamos lá.